É nessa vídeo-aula que a gente vai falar de doenças bacterianas. Deixa que o tio Keket explica. Deixa que a gente explica. Fala gigantes, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um resumo, galera. Já coloquei aqui, olha, doenças mais frequentes. Às vezes, Kennedy, eu quero ver cada uma, a gente tem aula disso. Mas aqui a gente vai ver o resumo, cara. E direto ao ponto, as doenças mais frequentes. E logo depois a gente vai fazer um exercício. Primeiro eu vou sair da frente pra você copiar quem gosta de fazer aquele esquema ou fazer aquele velho resumo. Então, parar o vídeo. Outra coisa, galera. Pra quem vai fazer prova estilo Enem, Enem não gosta muito de decoreba. Enem, basicamente, é as principais doenças, tá? E a prevenção dela. Ou como é transmitivo e tudo mais. Eu não preciso ficar decorando todas as doenças, não. Agora, tem vestibulares tradicionais, tá? Vestibulares, assim, tradicionais, que eles, às vezes, eles tentam complicar dizendo, ah, determinada doença. Tétano, tuberculose, sarampo. É vírus ou bactéria? Kennedy, será que é vírus ou bactéria? Por isso que eu montei aqui uma frasezinha que, de verdade, se você notar três vezes essa frase aqui, você não esquece mais ela. E ajuda a lembrar. Qual é a frase? Ha! Olha aí qual é a frase. Ha! Duda fez tatuagens. Olha o que a Duda fez. Fez tatuagens, fez lipo e colocou botox. Acho que foi caro. A Duda gastou um pouquinho, né? Duda fez tatuagens, fez lipo e colocou botox. Você vai lembrar das principais bacterioses, doenças causadas por bactéria. Lembrando que bactéria você pode tratar com antibiótico. Vírus, não, tá? Quem são elas? Ha! Ranceníase, olha aqui. Difiteria, que é problema respiratório. Desenteria. Ah, eu tô com uma desenteria. É problema orofecal, vai dar uma diarreia em você. O que mais? Febre tifoide, tétano, tuberculose, gonorreia. Então, olha, Duda, olha. Aqui só pra ajudar a lembrar, né? Gonorreia, sífilis, febre maculosa, leptospirose, peste bubônica, cólera, coqueluche e botulismo. Eu marquei aqui pra vocês que a difiteria, o tétano e a coqueluche, elas têm uma vacina que a gente toma na infância chamada de tríplice bacteriana. Cuidado! Existe a tríplice viral, que é em outra aula, e existe a tríplice bacteriana, que é uma vacina que é muito importante, principalmente para o difiteria, o tétano e a coqueluche. As principais. Hanseníase. A Hanseníase, há muito tempo, ela já foi chamada de lepra, tá, galera? Hoje a gente não usa o termo. Pode cair também em prova bacilo de Hansen, tá? Bacilo de Hansen. E olha que interessante. Como é que isso pode cair em prova? Ele pode comparar com a tuberculose. Tuberculose, já ouviu falar? As duas são bacteriose. Tuberculose também é causada pelo bacilo. Os dois são bacilo. É a forma da bactéria, forma de bastão. Um bacilo chamado de bacilo de Koch. Caiu em prova. Bacilo de Koch, tuberculose. Bacilo de Hansen, Hanseníase. E elas pertencem ao mesmo gênero. Eu já vi uma vez em prova dizendo que as duas pertencem ao mesmo gênero, só que são de espécies diferentes. Mycobacterium lepris, mycobacterium tuberculose, tá? A Hanseníase, particularmente, ela deixa uma mancha. Começa com uma mancha branca na pele que você não tem, não sente. Então ela ataca principalmente os teus nervos. Os teus nervos atacam o sistema nervoso. Você não sente aquela mancha, tá? A transmissão é por via aérea os dois. E a prevenção da vacina é aquela vacina, BCG, bacilo de Komet Gerram, que te deixa uma marca que você viga pra sempre. Hoje já estão fazendo até em gotinha, tá, galera? Mas é a Hanseníase e tuberculose. A tuberculose via aérea vai te dar problema pulmonar na maioria dos casos, mas também tem tuberculose que ela pode acontecer em locais que não é o pulmão, tá, galera? A tuberculose e a Hanseníase, elas podem ser tratadas hoje com antibiótico, não esquece. E a prevenção, é claro, a prevenção tá relacionada a BCG. Uma pessoa pra ter tuberculose hoje na fase adulta, eles logo investigam o quê? Se ela tá com HIV. Por que investiga? Porque é uma pessoa que ou não tomou vacina, que é muito difícil, ou tá com o sistema imunológico muito baixo, que é o caso do HIV. Cólera. Cai em prova a cólera, vibre o colare, ou colérico, tanto faz. O que é fecal oral, Kennedy? É cocô pra boca. Ninguém fica comendo cocô, né, galera? Como é que você vai de um cocô pra boca? É uma pessoa que defecou, em locais que não tem saneamento básico, e acaba passando pra outra pessoa. Não lavou bem as mãos, os alimentos, e acabou passando a cólera. A cólera é saneamento básico. A pessoa na cólera, o que vai acontecer? É uma bactéria que libera uma toxina que ela pode desidratar muito. Então, a diarreia não é qualquer diarreia. Ela pode ter uma grande desidratação, tem muita dor, porque ela libera uma toxina no intestino que dói muito, tá? Essa é a cólera. Então, a prevenção seria esse saneamento básico. Leptospirose. Caiu em prova. Rato. Enchente. Não pensa duas vezes. Leptospirose. Leptospirose. Cai bastante, tá? A leptospirose é o leptospira. Ratos, urina de ratos. O rato, o que acontece? Tem lixo. Lixo chama rato. E vai acontecer uma chuva. Você não deu destino adequado para aquele lixo. Você vai ter que chegar na tua casa. Aquela enchente, olha, água de enchente. Você vai ter que chegar na tua casa, vai pisar na água e vai acabar se contaminando com a urina do rato e pegando a leptospirose. Outra. Outra aqui que também são do mesmo gênero. Tétano e botulismo. Eu acho que você já ouviu falar do tétano. Com certeza. Clostridio, tetânio. Não sei se você já ouviu falar do botulismo, que está relacionado ao Botox. É o Clostridio botulinum. Mesmo gênero, espécie diferente. Cara, eles têm uma característica, que eles são bactérias anaeróbicas estritas. Primeiro, o que é bactéria anaeróbica? É aquela que vive sem oxigênio. Só que a maioria delas é facultativa. É aquela que se tiver oxigênio ou não, está de boa. Só que no caso deles, se tiver oxigênio, ele morre. É por isso que o tétano, olha o que eu vou falar. O tétano, ele adora se esconder em ferrugem. Então, na verdade, por que ele está na ferrugem? Por que ele está num prego enferrujado? Ou uma estrutura enferrujada? É porque o tétano ele forma um esporo e se esconde na ferrugem. A mesma coisa faz o botulismo. O botulismo, ele adora ficar enlatado. Cara, não sei se você sabe, mas os enlatados, eles têm uma proteção de estânio que impede a entrada de micro-organismo. Por isso que ele dura mais tempo. Quando você amassa um enlatado, você está tirando essa proteção. Por isso que não é recomendado comprar enlatado amassado ou estufado, tá, galera? Porque pode ter lá uma concentração do clostridibotulin, tá? E ele libera gás carbônico lá dentro. O tétano atinge o sistema nervoso da pessoa. É muito complicado ter a vacina. E o botulismo, ele pode dar uma paralisia. Daí, é utilizado a paralisia no estômago e tudo mais. Algumas crianças podem morrer. É por isso que ele é utilizado como botox, tá? No caso do tétano, tem a vacina. No caso do botulismo, cuidado com latas estufadas. É a prevenção. Outro aqui. IST. Antigamente chamado de DST, doença sexualmente transmissível. Hoje é chamado de infecção sexualmente transmissível. Gonorreia e sífilis. Cuidado, pelo amor de Deus. Gonorreia e sífilis é tratado com antibiótico. Agora, exemplo, um HPV. Um HIV não é antibiótico. É antiviral. Cuidado com isso em prova, tá? A gonorreia é mais... Olha que interessante. A maior parte das ISTs, quem leva a desvantagem é a mulher. Homem, na maioria das vezes, é assintomático. Não tem sintoma. Mas a gonorreia não. Por incrível que pareça, a gonorreia é no homem que é mais frequente. É que vai sair uma secreção purulenta, tá? Mal cheirosa do pênis do homem. É considerada que, olha, nessere a gonorreia, contato sexual, camisinha a prevenção. E, basicamente, você pode ser tratado com antibiótico de boa na lagoa. A sífilis. Toma cuidado com a sífilis. A sífilis, quando cai em prova, treponema pálido é uma bactéria, contato sexual, camisinha. Nem sempre a camisinha pode ser 100% para a sífilis. O que acontece no caso da sífilis? Ela é dividida em três fases. Presta atenção. Primeira fase, surge uma estrutura dura. Essa estrutura dura não parece com a herpes. Herpes é vírus, tá, galera? A herpes parece um bando de bolhas. A sífilis parece uma estrutura dura. Por isso que ela é chamada de cancro duro. Cancro duro. E ela é a sífilis que a gente chama de sífilis primária. Pode aparecer no homem e na mulher. E o que vai acontecer? Apareceu, pode sumir. Aí você teria que fazer o tratamento. Procurar o médico. Você pode ir para o segundo estágio. Sífilis secundária. Secundária vai aparecer depois de meses. Quem sabe seis meses ou um ano. Vai aparecer um bocado de pintinhas vermelhas no teu corpo. Feridinhas, tá? Erupções cutâneas. O que você vai fazer? Muitas vezes, procurar um médico. Muita gente não faz nada. De cada três pessoas, duas não vão ter mais nada. Elas vão ser assintomáticas. Você pode ser esse um azarado. O que vai acontecer? Vai para o estágio terciário. O problema é a sífilis terciária. A sífilis terciária é aquela que vai atingir o teu coração, o sistema nervoso e morte. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, é o cancro duro. Segundo, pintinhas vermelhas, erupções cutâneas. E o terceiro pode ir para o estágio terciário, dar problema no sistema nervoso. Já ouviu falar, acho que você já ouviu falar do carrapato, a doença do carrapato e puga de rato. A doença do carrapato é conhecida como febre maculosa. Cuidado, galera. O carrapato não é o causador. O carrapato, na verdade, é o transmissor. E eu tenho uma bactéria chamada de riquetia, tá? A gente tem que evitar carrapato. O carrapato pode te picar e passar essa bactéria. Isso pode acontecer também com os seus doguinhos, tá? A peste bubônica, conhecida também como peste negra, matou muita gente, tá? Ela é conhecida por um causador chamado de hercia pestis. E pulgas de ratos. Quando cai em prova, pulgas de ratos. Evitar, beleza? Com base nisso, dá uma olhada aí na tela pra gente resolver uma questãozinha. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. E fala assim, olha. As inundações decorrentes das fortes chuvas aumentam o risco de aquisição de doenças infecciosas transmitidas pelo contato ou ingestão da água contaminada. Assinale o que for correto sobre as doenças mais comuns que podem aparecer após episódios de enchentes. Olha aí. Primeiro item. A ranciníase é uma doença que, primeiro que a ranciníase não deveria nem estar aqui, mas tudo bem. É uma doença que afeta o sistema respiratório. A principal via de transmissão é o contato entre o vírus Mycobacterium Lep. Beleza. Presente na água contaminada, das inundações, nada a ver. Tá? Então, o primeiro item está errado. Segundo item. O aumento dos casos de sarampo. Meu Deus, sarampo é vírus. A gente não viu aqui, mas não tem a ver com enchente, né? Pode ser atribuído às últimas inundações. Não. Segundo item está errado, tá, galera? Quarto item. Quarto não. Outro item. A leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactéria... Falou em enchente, a leptospirose, né? Do gênero leptospira, que é eliminada pela urina de ratos, principalmente rato de esgoto. Durante as inundações dos humanos, a bactéria pode penetrar na pele pelas mucosas da boca e narinas, por exemplo. Verdade. Outro item. O surto de febre amarela também pode ter sido decorrente das últimas existentes registradas, será? Ao morrerem, ele poderia ter falado de mosquito colocando os ovos. Poderia contextualizar mosquito colocando ovos em água parada, mas olha o que ele falou. Ao morrer, os macacos contaminados pelo vírus podem entrar em contato com o solo, contaminando a água e os alimentos. Lembra que a febre amarela não é o macaquinho que te passa, e sim o mosquito que te passa um vírus, tá? Oito está errado. E o último item. Então, item correto, eu sou o 4EO16, olhando pra mim aqui de novo. Galera, eu gostaria de agradecer por essa aula, essa aula foi um resumão, mas eu espero ter ajudado muito vocês. Um beijão e até a próxima aula.